Tá, tem várias ofertas rolando na Amazon nesse momento e o meu objetivo é bem simples Eu vou comentar algumas delas, sendo que esse vídeo vai se autodestruir em 24 horas Porque eu acho que é quando mais ou menos elas acabam São algumas promoções que já estavam rolando na Amazon e algumas pré-vendas que chegaram recentemente No caso, essa semana mesmo Como tu tá aí na quarentena, de repente tu pode estar querendo ler alguma coisa legal E esse pode ser um bom momento Eu já fiz duas compras na Amazon nesse meio tempo Como eu tenho o Prime, então meio que eu peguei um quadrinho de uma vez No outro eu peguei dois quadrinhos Peguei o segundo volume do Oblivion Song Que é aquele quadrinho legal do Robert Kirkman Que logo vai ter vídeo aqui no canal Tem uma seleção especial do Poké Nankin Que tá com 48, 43, 46% Tem o Sob Solo, que é um quadrinho que demorou pra ficar com desconto Que é esse aqui da Bianca Pinheiro Que é uma HQ mais experimental Então não te empolga muito que o desenho é bem simples Mas o roteiro é muito bom, tá? De verdade, assim, faz lembrar aqueles filmes tipo O Cubo Esses filmes mais malucos e reflexivos Roseira, Medalha e Engenho Que é um quadrinho que ficou em várias listas de melhores do ano Que é do Jefferson Costa Eu tive dificuldade de entender Então eu tive que ler até a metade Depois reler ele pra pegar melhor o que tava acontecendo na história Mas quando eu reli Bah, acabou comigo, assim É bem bonito Conto de Areia Que eu não sou tão fã assim Eu acho que é um quadrinho mais abstrato Mas lá fora ganhou vários Eisners Então pode ser uma boa Certo? É sobre... É uma aventura psicodélica e surreal no meio do deserto Chabute com Mob Dick Isso aqui é muito bom E tá com 48% no site Então tá pela metade do preço Esse quadrinho eu também gosto bastante O Beowulf Que saiu pela Image lá fora, veja só É bacana que além de tu conhecer a lenda Tu tem os desenhos do Davi Rubin Que o cara, ele é muito bom Fora isso tem várias pré-vendas Como eu já comentei no outro vídeo Tem tipo o primeiro volume dos X-Men do Rickman Que já tá entre os mais vendidos da Amazon Tem os Marvel Saga Aquelas novas coleções do Homem-Aranha e da Panini Que eu achei que tava um valor muito bom Estranhamente Na verdade eu tô... Eu tô achando esquisito, tá? Tipo o primeiro volume tá por R$19 O segundo tá por R$35 Também tem outras pré-vendas rolando Tem material da DC Tem a queda do morcego E fora isso tem uma promoção Que eu achei razoável assim Que é o cupom INDICA10 Que basicamente te dá 10% de desconto Numa seleção de quadrinhos do site E eu separei alguns Que sinceramente eu acho que valem a pena E tão já com desconto padrão muito bom Por exemplo, olha só O Scalpo Cara, ele tá com 58% de desconto O Scalpo Pra mim junto com o Monzo do Pântano da Lamour É o melhor quadrinho da Vertigo Assim, pelo menos o meu favorito Isso aqui é simplesmente demais E agora tá com um valor Que realmente vale a pena Certo? Então, putz Tu vai adorar Conhecer o Corvo Vermelho Deixa o Cavalo Ruim Então tu pode votar os 10% nesse GB Eu separei também mais umas coisas da Panini Tipo o Crise Identidade Que tá com 27% Então dá pra colocar o cupom O Reinado Sombrio Dos Vingadores Também é bem bom E também tá com desconto E dois quadrinhos que tão com mais de 40% Que é o Mãe Rússia do Justiceiro Que é o volume 2 dessa série nova Que é bem violento E mostra o Justiceiro Invadindo lá a Rússia E numa missão pro Nick Fury Tem o Ex Machina Esse GB é legal Principalmente no momento atual do Brasil Sabe? Tu tem muita discussão política Tu tem várias Muitas vezes até o argumento Nem é baseado na realidade, né cara? É baseado na ideologia da pessoa E esse GB Ele fala muito sobre várias discussões Que a gente tem, sabe? Tipo aborto Legalização das drogas E tudo com plano de fundo de super-heróis Saindo um pouco da Panini Eu também peguei Materiais da Devir Que é uma editora que dificilmente Tem um bom desconto Então ela tem vários quadrinhos Que tão com mais ou menos uns 30% E esse cupom dá 10% a mais Então vai pra 35%, 36% Estranho do Paraíso, volume 1 Tá com 32% Cara, tem esse GB Que é... Ah, peguei o GB errado Tá, eu não gosto tanto desse Mas é o Marcha para a Morte Que eu queria falar Que é sobre os soldados japoneses na guerra E como o fim deles podia ser muito trágico Assim, por conta da cultura É muito legal Séries da Image Certo? Que a Devir publica Que são incríveis pra mim É o Black Science E o Lazarus Eu acho os dois muito bons Ah, e pra terminar Eu vou citar duas Dois quadrinhos Que eu sempre falo aqui no canal Que eu acho que são muito bons E assim Eu chorei, tá? Eu chorei lendo esse GB Que é o SXCound Vai virar série de TV, inclusive Ou filme? Acho que é série de TV Então, putz, tu pode pegar E na roda de amigos Eles tão falando Bah, aquela nova série SXCound E aí tu faz assim, tipo É isso aí eu Isso aí eu já conheço o quadrinho E pra terminar Se tu é como eu E curte coisas doentias Eu tenho esse quadrinho Sobre uma Crianças habitando o corpo De uma outra criança gigante morta Sim The Beautiful Darkness Que é a aurora nas sombras Como saiu aqui no Brasil Eu só quero dizer Que foi muito bom te ter por aqui Os links diretos Pro que eu comentei Estão aqui na descrição do vídeo Tem o link do cupom Tem os quadrinhos da pipoca Tem as pré-vendas E foi muito boa a tua presença Lembrando que tem vídeo De um monte aqui no Dois Quadrinhos Eu fiz uma maratona De vídeos recentemente Então tem vários Vai sair logo A segunda parte do Homem-Aranha Que eu vou comentar Mais referências Eu já tinha gravado Mas acho que não ficou muito bom Eu vou regravar o vídeo Que eu gosto de entregar Algo bem legal assim pra vocês Embora isso às vezes Me dê um certo trabalho A mais do que o necessário Mas acho que o vídeo Vai ficar realmente muito legal Até sábado Que é quando eu vou voltar Porque eu tenho uma pauta pra gravar Fui, fui